E pela i8 galera, dá uma atenção como que as portas abrem, olha galera Pra cima aqui, top, primeiro carro diferenciado aí no Ju que abre as portas pra cima aí ó Certo, olha que top família Só novidade incrível aí no canal E graças ao Sebi aí que forneceu pra gente aí Muito obrigado de verdade Sebi Aí galera, vamos dar uma voltinha ó, dá até pra andar com as portas assim galera Fica muito top, muito top mesmo Galera, dá uma atenção como ficou a loja de veículos aí também ó Certo, olha os detalhes do carro galera Como que o Sebi conseguiu fazer aí uma coisa dessa aí Top, absurda galera, os gráficos aí Cê é doido, que design bonito do carro galera Olha os detalhes família Olha isso aqui Olha galera Que carro lindo galera, olha como ficou Certo E teve aí também a decoraçãozinha aí na loja de veículos ó Árvore de Natal Nossa, muito top Já foi adicionada a i8 aqui ó No meio galera, tá vendo ó Já foi adicionada a i8 aí E a decoração ali galera, na oficina família Na oficina, dá aquela atenção Olha que top família Ó Linda, linda demais galera Ficou essa atualização, olha aí oito O que vocês acharam galera, deixe nos comentários Que atualização top galera Sebi aí, soltou a APK ontem pra gente aí Tamo junto De verdade Sebi, muito obrigado Aí vamos tá fazendo um vídeo separado galera Vamos tá fazendo um vídeo separado Pegando a i8 aí Montando a i8 Certo? Deixando ela aí como Top galera, top Agora ó Tamo com a i8 aqui Como vocês viram ó Olha que carro lindo família Que ficou Sebi aí é nota 10 aí Nos design dos carros galera Não tem como Ele faz de uma forma aí Que o carro fica perfeito família Agora vamos pegar o Jetta aí Pra vocês verem ó Vamos tá pegando o Jetta, galera Sedã Aí família, Jetta Jetta já com teto ó Teto funcional hein Olha que lindo galera Esse Jetta hein Mostrando na íntegra pra vocês galera ó Íntegra Vamos mostrar a interna aí do Jetta ó Olha essa interna galera Olha isso que linda galera Essa interna Linda demais família Vamos parar aqui do lado da BM Pra gente ver a Olha isso galera Vamos abrir o tetão aqui ó O que vocês acham tropa Olha isso que lindo Olha que lindo Que ficou o Jetta também galera Cê é louco Idêntico galera De verdade ó Vou mostrar o painel da i8 galera Painelzinho da i8 Esse vídeo aqui vai ser mostrando galera Vai ser mostrando os detalhes aí Os carros aí Os painelos Olha essa interna galera Da i8 Meu Deus galera Que lindo Que ficou Que lindo Muito lindo Muito lindo mesmo Família ó Mostrando uma interna aí Da i8 Vamos pegar a parati galera Pra gente ver agora ó Fazer aquela comparaçãozinha Pegamos aí a parati agora Olha que coisa linda galera Vou mostrar a interna da parati também ó Pra vocês Amassa no like hein galera Amassa no like Videozão pesado aí no canal do Luke ó Ó A interna da parati Família idêntica Família idêntica Top demais Top demais família Que é isso Muito lindo Muito lindo mesmo galera Certo Os três carros aí Junto pra vocês Apresentei aí Os três juntos ó No vídeo Certo Vamos colocar de noite aí Pra você ver ó Olha essa decoração galera Olha isso aqui Que coisa linda família Então vamos fazendo esse vídeo aí galera Mostrando tudo em detalhe Tudo em primeira mão Os detalhes de como ficou no jogo E os próximos vídeos aí galera Vai ser Galera só de BMW Montana BM Certo De Jetta Equipando Jetta E de Parati Fazendo a Parati galera Certo Vai ser aí É Um por um galera A gente vai tá fazendo aí Vai tá fazendo aí A montagem dos carros Certo Um por um aí no canal Pra vocês verem Como que fica Cada um montado aí Vai ficar show galera Certo Sebe aí tá de parabéns Tenho só a agradecer aí Certo Ter passado aí Sempre tá fortalecendo O look e vlogs aí Muito obrigado Sebe De coração Ficou muito feliz aí Em saber que posso contar aí Com a ajuda dele Pra fazer Fazer esse tipo Esse tipo de conteúdo Esse tipo de conteúdo Aqui do jogo dele Meu orgulho aí De tá trazendo no canal Esse jogo Que é o melhor aí Pra mim Eu gosto muito galera Eu sou muito fã E é basicamente isso galera Certo O jogão aí Ficou incrível galera Olha essa decoração Da loja de veículos Vai ter muito vídeo galera Muito vídeo mesmo Oficina ó Ficou com a árvore de natal Aqui galera ó Cê é louco Olha a atenção Que ele deu galera Atenção aí Nota 10 galera ó No posto de gasolina ó Muito lindo galera Então é isso galera Foi o videozinho Mostrando pra vocês aí Na íntegra Certo BMW 8 aí Jetta E a Paraty galera Que top que ficou hein Muito lindo Gráfico aí Certo Lindo demais galera E os próximos vídeos aí Vai ser equipando os três hein Dando aquela modificada Colocando roda Rebaixando Vai ser daquele jeitão Hein família Então aguarde aí Novidade aí Top aí No canal do Luke Certo Olha essa BMW Olha esse design galera Olha a BMW família Como ficou Que linda Que linda Vou mostrar mais um pouquinho Da interna dela Muito linda Essa interna galera Ó Olha isso tropa Ó Cê é doido Família E o mais da hora É que dá pra andar Com ela Com a porta aberta Galera Dá pra andar Com a porta aberta Aí ó Ó Dá pra andar Com as portas abertas Galera Diferente demais Ó É muito top Galera Dá pra andar Com as portas Assim gostei demais Tropa Cê é doido Ó Que diferente galera Cê é louco Nota 10 Design galera De verdade Aí o Seb Estourou galera O Seb aí Fiz uma coisa Diferenciada Demais Galera Demais Vou soltar esse vídeo Aqui sem edição Galera Sem edição mesmo Sem Sem editar Sem nada E os próximos vídeos Eu faço a edição Zinha aí pra vocês galera Esse vídeo aqui Vai ser Naturalzão galera Pra ficar registrado mesmo Gostei demais Demais Nossa Que isso galera Então vou soltar agora Pra vocês aí Amassa no like Galera Certo Amassa no like Fortalece muito O canal do Luke Certo Tamo junto galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo